11h48, bom dia pra você. Um crime brutal tirou a vida de um cineasta promissor, cria da maré. Cadu Barcelos foi esfaqueado na madrugada de ontem no centro do Rio. A gente começa essa edição conversando ao vivo com o repórter Rogério Coutinho. Ele tá no Instituto Médico Legal e tem outras informações. Rogério, bom dia pra você. Oi Mariana, muito bom dia, bom dia a todos. Olha, uma manhã triste, né? O Cadu era uma voz aí das comunidades, uma voz das áreas periféricas da cidade, uma voz do espaço audiovisual, um criador. Os amigos dele ainda continuam aqui porque estão resolvendo os trâmites aqui no Instituto Médico Legal pra dar providência e sequência no enterro. O Cadu Barcelos, ele foi um dos diretores do filme Cinco Vezes Favela, agora por nós mesmos. O Cadu, ele foi assassinado a facadas na madrugada de terça-feira no centro do Rio, ali na Avenida Presidente Vargas, com a rua Uruguaiana. Ele tinha desembarcado de um carro por aplicativo, tinha pego carona com uma amiga. De acordo com testemunhas, algumas pessoas escutaram o Cadu gritando por socorro após ele ter sido esfaqueado por volta de três e meia da manhã, mas ele acabou morrendo no local. Até agora ninguém foi preso, o filme que ele participou, um dos filmes que ele participou, o filme Cinco Vezes Favela, agora por nós mesmos, apresenta cinco filmes de ficção de cerca de 20 minutos sobre diferentes aspectos da vida em comunidades, na vida nas comunidades. O Cadu dirigiu o episódio Deixa Voar. Ele também trabalhou aí como produtor, dançarino e assistente de direção do programa Greg News. A Polícia Civil, Mariana, mandou uma nota pra gente dizendo o seguinte, que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da capital, que a perícia esteve no local e verificou que a vítima tinha ferimentos provocados aí por instrumento perfuro cortante, é o nome técnico aqui usado pela nota da Polícia Civil, sobretudo aí na região do tórax. O corpo dele foi encaminhado aqui para o Instituto Médico Legal para mais exames, mais análises e ainda a Delegacia de Homicídios ainda vai escutar, vai convocar pessoas para darem depoimento, testemunhas para prosseguir essa investigação e descobrir quem foi o autor desse crime. Agora há pouco eu consegui conversar com um dos amigos aqui da família, me disse que a previsão é que o enterro do Cadu seja amanhã no cemitério do Caju, mas isso ainda é uma previsão, a família vai confirmar. Mariana. Obrigada, Rogério. Já, já, então, aqui no RJ1, as informações completas sobre a morte do cineasta Cadu Barcelos. Voltamos a falar sobre a morte do cineasta e cria da maré Cadu Barcelos num assalto. A violência, mais uma vez, calou uma voz forte das comunidades. Um abraço longo, choro e a dor de perder para a violência uma pessoa amada. A irmã do cineasta Cadu Barcelos, de 34 anos, esteve hoje cedo no IML. Chegou acompanhada de dois amigos de Cadu para fazer o reconhecimento do corpo. Cadu saiu na madrugada de ontem da Pedra do Sal e pegou carona num carro de aplicativo com uma amiga que seguia para a Zona Sul. Ele desceu na Avenida Presidente Vargas, na altura da rua Uruguaiana, no centro do Rio, onde, segundo testemunhas, foi abordado e esfaqueado. Testemunhas também dizem que Cadu ainda chegou a gritar por socorro, mas foi encontrado por policiais mortos no local. O cineasta dirigiu o episódio Deixa Voar, do Cinco Vezes Favela, Agora Por Nós Mesmos, em que cinco jovens diretores retratavam o cotidiano nas comunidades cariocas. Foi uma refilmagem do longa de 1962. Quando nós resolvemos produzir Cinco Vezes Favela, Agora Por Nós Mesmos, apenas com cineastas moradores de favela, um dos destaques que nós tivemos logo foi Cadu Barcelos. Ele é tão inteligente, tão bem-amorado, tão otimista e tão talentoso que nós demos a ele um dos filmes, um dos episódios. Isso é uma coisa terrível, uma coisa que me deixa muito mal por ele, que é uma pessoa que eu conheci muito, que foi muito meu amigo, como também pelo Rio de Janeiro, que é uma cidade impossível de você viver. Cadu também era assistente de direção no programa Greg News e no canal Porta dos Fundos. Trabalhou ainda como produtor e dançarino. Cria da Maré, fundou a página Maré Vive, numa rede social que retrata a realidade do complexo. Eu acho que a semente que o Cadu plantou, ela vai ser colhida por muitos e muitos e muitos anos e gerações. Muita gente, com certeza, se inspirou e continua se inspirando, vai continuar se inspirando no que é esse legado do Cadu Barcelos. A ONG Redes da Maré publicou uma homenagem a ele. Hoje, a Redes da Maré amanhece em luto pelo assassinato brutal do jovem e nosso querido amigo Cadu Barcelos. Nosso amor à família, que faz parte da nossa história. Aos amigos e parceiros desse jovem que tanto produziu pelo nosso território. O amigo William Oliveira desabafou nas redes sociais. É com o coração dilacerado, ainda sem dormir e com a cabeça confusa, que comunico que meu irmão Cadu Barcelos foi vencido pela violência carioca. Possivelmente por conta de um celular, um rio card e um punhado de reais. Essa é a realidade que vivemos e que nunca acreditamos que pode nos atingir. Hoje, o William também esteve no IML. Disse que a mãe e a esposa de Cadu estão muito abaladas. Cadu deixa um filho de dois anos. Cadu era um cara incrível. Acho que ele é um exemplo para todo jovem de comunidade que quer alcançar seu sonho, que quer batalhar pela cultura. E a gente está perdendo. E hoje é mais um filho que a mãe perde, mais um pai que o filho perde, mais um amigo, mais um profissional. Acho que todo mundo perde, né? Todo o nosso carinho para a família do Cadu. E a equipe do Porta dos Fundos emitiu um comunicado em que diz que todos acordaram profundamente tristes com a notícia da morte do profissional amável, gentil, talentoso e dedicado. E que espera a justiça.